A gente não abuso o cara, não é que o pior foi que a tua vida De uma maneira que a gente não sentou? Vem dar uma dar uma E a ter punta, a gente não tem punta A gente não tem punta, a gente não tem punta E a ter punta A gente não tem punta Legenda por Sônia Ruberti